Olá filhos! Como estão vocês hoje? Estou me sentindo feliz. Estou feliz. A senhora está feliz hoje. O que é você? O que é a sua mãe? O que é o seu pai? Amigos, irmãs, irmãs? Diga-lhes, como estão se sentindo hoje? Vamos saber sobre isso. Olhe, vamos começar com a coisa que normalmente fazemos. Vamos olhar para fora. Como está o weather hoje? É um dia de sol? 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 Diga-me, como está o weather hoje? Olhe fora e diga-me, como está o weather hoje? Olhe, hoje eu preparo uma atividade muito legal. Vamos ouvir uma história, ok? É chamado Brown Bear, Brown Bear, ok? Vamos começar? Vem comigo, vamos! So, Brown Bear, Brown Bear, what do you see? I see a red bird looking at me. Red bird, red bird, red bird, what do you see? I see a yellow duck looking at me. Yellow duck, yellow duck, what do you see? I see a blue horse looking at me. A blue horse. Blue horse, blue horse, blue horse, what do you see? I see a green frog looking at me. Green frog, green frog, what do you see? I see a purple cat looking at me. Purple cat. Purple cat, purple cat, purple cat, what do you see? I see a white dog looking at me. White dog, white dog, white dog, what do you see? I see a black sheep looking at me. Very nice, kids. With me, come on. Black sheep, black sheep, black sheep, black sheep, what do you see? I see a goldfish. A goldfish looking at me. Goldfish, goldfish, what do you see? I see a teacher looking at me. Look, teacher, hello, teacher, hello, teacher. Teacher, teacher, what do you see? I see children looking at me. Children, 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 what do you see? We see a brown bear, a red bird, a yellow duck, a blue horse, a green frog, a purple cat, a white dog, a black sheep, a goldfish, and a white sheep, a blue horse. And the teacher looking at us. Very nice. Perfect. Now, we are going to repeat some of those words, ok? So, let's check. Again, I'm going to show you the picture, and then you're going to repeat, ok? It's up to you now. Muito bom, crianças! Você foi ótimo! Você foi maravilhosa! Muito bom! Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês novamente, ok? Então, vamos ver vocês logo! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!